Meus amigos, eu fui tomado de surpresa que eu estava ali, que estaria aqui comigo, aqui em Carpina, Paulo, Câmara, Fernando e Raul. Isso de uma hora para outra disse, eu vou recebê-los na minha casa. E eu queria prestar essa homenagem, mas eu queria que essa homenagem fosse muito mais extensiva. E eu queria que essa homenagem fosse também com os meus amigos, que aqui estão. Portanto, meus amigos estão aqui para homenageá-los. Dizer que essa minha candidatura, na prática, ela vai ser para o país todo, vai mostrar ao país todo da importância do voto distrital. Dessa reforma política que nós desejamos, que a sociedade clama e que, infelizmente, não sai do papel. Dizer que nós vamos dar esse tipo de exemplo, vamos fazer um deputado, porque nada contra os demais candidatos a deputado federal. Mas a grande verdade é que esse pessoal chega e vai e deixa, talvez, até uma saudade, mas que não é recompensado. Então, aqui, eu coloquei a minha candidatura, deputado federal. Quero dizer que eu vou ter, como governador de Pernambuco, vou para o Congresso e lá, você como senador, vamos ser colegas, e dizer o seguinte, que eu vou para trabalhar, vou para honrar Pernambuco, vou para trazer recursos para essa região, para honrar o povo dessa região e vou pensando em criar um clima de otimismo em relação à classe política. Porque ninguém acredita mais, o negócio é muito sério. Você chega aí afora e o povo não acredita em política. Eu já participei de várias reuniões. E a minha sorte, quero dizer a vocês, que a minha sorte é eu fazendo reuniões em Jaboatão, aí, em outros municípios, e a sorte que eu tenho é a seguinte, o pessoal me diz, quando eu vou falar, eu fico receoso, porque ninguém ali me conhece. E qual é a imagem que se tem do político? É a pior possível, infelizmente, essa é a dura realidade dos fatos. Eu aí, sou salvo pelo gombo. Tem sempre uma pessoa da Mata Norte que está ali morando, e aí eles dizem, esse é diferente. E eu fico extremamente feliz. Eu sou homem vaidoso. Vaidoso do meu passado político. Sempre no combate à corrupção. Sou presidente de uma associação de combate à corrupção nessa região. Fui prefeito, tive todas as minhas contas aprovadas. Tive na minha vida pública uma figura imortal. Imortal. Que confiava em mim, que acreditava em mim, e que muito fez. Eu digo até que eu não fui simplesmente um deputado estadual na época. Eu fui mais do que isso. Eu exerci o papel de assessor de um governo do estado, o governo mais popular, me permito, que esse Pernambuco já teve. O governo de Miguel Arraes da Alenca. E eu fiz o que pude por essa região. E o resultado está estampado hoje. Nas pesquisas, em tudo, em relação ao meu nome. Porque trabalhei em todos os municípios, com obras. E isso, sinceramente, por conta do respeito, do carinho, da confiança que eu tinha do governador Miguel Arraes. Trouxe tudo. Cheguei a trazer luz de extensão de rede elétrica para essa região em quatro dias. Coisa extremamente difícil. Porque quando a CELP me negava, eu corria, ligava para o doutor Arraes, e ele dizia, vá para lá que vão atender. E me atendia. Graças a Deus, eu tive com o doutor Arraes esse tipo de relação forte, etc. Hoje, eu posso dizer o seguinte. Que a gente teve aqui, como governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Na minha visão, crítica, o maior governador de Pernambuco de todos os tempos. Inclusive, suplantando o meu ídolo imortal governador e inesquecível para mim, Miguel Arraes da Liga. E aí, mas hoje, nesse espaço de tempo, Paulo, Fernando e Rui, uma situação curiosa. Eduardo trabalhou e trouxe muito para essa região. Nós somos testemunhados que nós vivemos o dia a dia. Aqui, nessa região, sabemos disso tudo. Mas, houve um segundo, com sinceridade, sem nenhum critério depreciativo, uma situação de descrença em relação ao poder legislativo. Bom, a voz popular não sou eu que digo isso. Está faltando deputado. A gente só tinha deputado quando tinha carros lá. E aí, graças a Deus, essa coisa passou de lado, porque Eduardo tomou a frente. Eduardo trouxe obras. Se você for nas Valeiras da Mata, você vai ver um sistema d'água totalmente do lado. Trouxe escolas importantes para Corpino. Enfim, nossa região toda foi contemplada com sua ação efetiva de governo do Estado. Ora, resta-nos o quê, nesse momento? Dizer ao candidato a governador de Pernambuco, Paulo Campos, que foi extremamente eficiente do governo Eduardo. E quem conhece a cabeça do governador Eduardo Campos sabe por que ele escolheu Paulo Campos. Ele tem um propósito. Ele vai ser presidente da República. Eu dizia isso. Por que é que eu acredito nisso? Um pouco de experiência política que a gente tem. Eu acho que ele vai ser o presidente da República. Porque é do lado, é obstinado. É determinado. Tem coragem. Que não é fácil. Um homem do Nordeste, de um Estado de Pernambuco, que não é um dos maiores colégios eleitorais, sair daqui tentando ganhar o país e ganhar a presidência da República. É preciso muita coragem. E isso demonstrou que tem. Renunciou ao mandato, foi para lá, está em São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que com o decorrer do tempo, com essa onda de corrupção instalada no governo federal, comprovadamente, e quem o conhece, quando ele estiver na televisão, saiam da frente os corruptos, os que estão estragando esse país, os que estão entregando esse país, os que estão levando esse país a uma situação incômoda incômoda e adverso. Portanto, eu acho que a gente tem muito o que fazer, pessoal. Eu não tive dúvida, Paulo, de te escolher como candidato nosso a governador. Porque, inclusive, para que você saiba perfeitamente disso, eu tenho uma filha que teve mais contato com você, a deputada, minha filha, Carla Lávio. Minha esposa teve contato com você. Eu tinha pouca contato contigo. Mas a notícia que eu tinha era de sua eficiência, de sua capacidade. E essa foi a razão maior de Eduardo te escolher para ser o candidato. Porque a gente fala muito de mudança, não é? Vamos mudar. Mudar é importante. Na vida, a gente tem que se preparar para algumas mudanças. Agora, a gente tem que mudar quando a coisa não vai bem. Mas quando nós temos um projeto elevado que vem dando certo e que precisa ter continuidade, é preciso que a gente mantenha essa coisa. Quem é de sã consciência que tem a coragem de dizer, por exemplo, que Eduardo não foi um grande governador? Que Eduardo não mudou a fisionomia desse Estado? Quem é o Pau Pernambucano? O maior que seja de adversários não terá coragem de dizer isso. Ah, tem quem tenha mágoa, tem quem tenha qualquer coisa, porque ninguém é unanimidade, ninguém agrada a todos, mas Eduardo foi, na verdade, um grande governador. Daí por quê? E quem estava por trás de tudo isso? Uma equipe que ele formou, que deu certo, que trabalhou, e que ele quer que continue aquela obra que ele iniciou. E um Pernambuco voltado para o novo tempo. Portanto, eu quero dizer a vocês que Carpina, que Tracunha Rê, que Paudaio, que Nazaré da Mata, que Vicência, onde sou eleitor. Não sou eleitor em Carpina, sou eleitor em Vicência. Mas pode ter certeza que nós vamos fazer o possível também. Que esses municípios todos, Lagoa de Itaíca, Lagoa do Carro, que eu fui autor do projeto de emancipação, Araçoiaba, enfim, todos esses municípios, eu vou vestir a camisa. E nos outros, onde estou sendo votado, de forma menor, vou vestir a camisa para que a gente dê continuidade a esse processo de... que é importante para Pernambuco. A vocês todos que aqui estão, ao Raul, que eu conheço de perto, sei do caráter, da linha de ação dele, muito bem. a você, Fernando, que é uma figura, um grande orador, se eu tivesse o dor de sua oratória, eu estaria com as plagas, mas tudo bem, um grande orador, um grande político, foi um grande ministro, enfim, tem uma história política bonita e de uma família também que tem uma história política bonita. Paulo Cano, jovem, inteligente, capaz, preparado, Pernambuco está entregue a vocês. Um abraço. Obrigado. ... as palavras do ex-prefeito e ex-deputado estadual Carlos Lapa.